Como que desse rápido? Qual que é o jogo certo? Cai lá! Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, tem errado com esse bagulho aí? Ih! 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 Tá me ouvindo? Agora que eu pergunto, agora que eu pergunto você não me responde? Cai lá! Não tô falando. Qual é a melhor? E aí, tipo de menor. Cai aonde? Qual é a melhor? Cai aonde? Aí? Ih, tá sendo que você aonde? Eu não consigo jogar isso aqui. Onde que cai? Como que desce rápido? Quer fazer graça, moleque? Como que desce rápido? Eu não consigo jogar o jogo certo. Qual que é o jogo certo? Cai lá. Joga o jogo certo, pivete. Qual que é o jogo certo? Tá chamando de pivete, olha. É, pivete. Não sabe tratar uma garota por isso. Machista, TJ. Macho escroto. Dê essa arma aqui, macho escroto. Ele roubou minha arma. Ele roubou minha arma. Não tem teu nome não, pai. Não tem teu nome não, menor. Meu amor. Qual foi? Qual foi? Quer tomar um tiro na lata, Cailã? Qual foi menor? Qual foi menor? Tá sendo assunto, é, mano? Quer tomar um tiro na lata, Cailã? Tá sendo assunto, é, pivete. Menino. Tenta tratar uma garota melhor, entendeu? Você não sabe tratar uma garota. Olha pra mim aqui, ó. Essa máscara sua de zorro aí, ó. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, seu ordinário. Volta aqui, seu ordinário. Não fala isso, né? Não fala isso. Não fala isso, hein? Achei um granado nessa granada. Achei. Deu um snipe aqui, ó. Quem é bom de snipe? Quem é bom de snipe? Pega pro Cailã pra você ver. Cailã, você é bom de mira? Pivete. Não, amor, você tá se achando muito esperto, né? Fala comigo, bebê. Chama na minha cara, bebê. Tá se achando machão pra caralho, mas anda com um gatinho do lado, né? Tá se achando machão pra caralho. No quê? No seu? Tá rolando tiroteio aqui, Cailã, porra. Olha a bomba Fala pro Kailan me salvar aqui Kailan, salva o menino Kailan Toma a bomba Me salva, me salva Kailan Ai, foi a bolsa lá embaixo Me salva Muito obrigado Oi Me dá munições Munições do que? Dá bala do que, doida? Eu tô recuperando minha vida aqui Tá achado pra porra Deixa eu ver vocês aí É o que, Kailan? Cadê meu? Você era o brabo e caiu ainda É o que? Quem caiu, né, seu cara de cu? Quem caiu? Não é o brabo Não roube a porra nenhuma Platina de bosta Não, esse cara tá falando comigo? Na moral, na moral Tá falando com você Falei, 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 Bones Peraí, peraí Tava falando comigo? Ô, lixo, lixo Falei, fala sim, fala sim Falei, fala sim Falei, fala sim Tava lá no meu lixo Vai jogar ranqueada, rapaz Aqui é só a galera da zoeira, entendeu? Você se acha bom demais Mas tá aqui na casual Vai jogar ranqueada aí, moela Mestre de casual é foda Mestre de casual é foda, né? Diamante tu descarregado Dá munição, dá munição Ô, Kailan, me dá munição aí, Kailan É isso aí, não me responde meu não Ô, Kailan, me dá munição, velho Na moral Tá sem assunto, né, pivete Me dá munição aí, Jair Mano, tamanho desse mapa aí Só catar, miserável Ô, mano, mas a gente é do mesmo time, porra Você não é de uma, dois, né? Aja dos caras, aja dos caras, hein Na moral, bonzão Me dá munição, machista O cara tá quase no mestre aí, ó Dá munição aí, porra O parceiro é isso, ó Caralho Joga só, então Ó o médico Moleque é chato pra porra Você tá doido Na moral, Kailan Quem é chato é você, pô Nem ajuda o squad Caralho, Kailan Me decepcionei, viu? Você tá maluco, mano Na moral, Kailan Caralho, moleque Tu fala pra porra, doido Porra, Kailan Na moral Me dá aí, pô Munição, eu tô sem Se eu for tretar agora Como é que vai ser? Pega aqui, mano Mãe, tu pede demais Cadê, cadê? Na moral Sempre confio em tu, mano Pega aí, mano Tem que ver o muito Tem que ver o muito Ô, Kailan Eu só consegui pegar um Pente, Kailan Vem aqui pegar os outros Que eu tô sem mochila Só deu pra recarregar um Você não pediu bala Só te derrubar de bala aí Mas eu peguei Muito obrigado Entendeu? O negócio é que Eu não consigo levar mais Olha o tamanzinho da minha mochila Não, pode escrever O que você tá rindo aí? O que você tá rindo aí? O que você tá rindo aí, menino? Olha lá Qual é essa? Qual é a boa agora? Vamos pra onde a gente vai É só seguir o mapa aí, pô O tamanho do mapa Seguir o fluxo? Isso aí eu faço nas minhas quebradas Tem cara ali no Ted Tem cara ali no Ted Ali, 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 ali Com o Ted ali, ó Ai, Kailan, ai, Kailan Me salva Me salva, Kailan Tá miado, tá miado, Kailan Tá miado aí, ó Boa, ajudei a matar Viu? Não matei, mas ajudei Viu, Kailan? Eu sou útil Outra aqui, ó Tem outra aqui, Kailan Só tem outra aqui, Kailan Vai lá, de uma, dois Carrega, dois Carrega, tá no mundo Boa, Kailan Porra, nunca, nunca Desconfiei de tu, mano Nunca Aê, mochila Agora, Kailan Agora você consegue me dar um negócio Chega de falar de Ais Pergunta se ele é para a demissão 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 Tá falando o jogo, querido Tá falando o jogo, querido Mano, tu tá Tu tá Tu tá fazendo pra voz, né, mano? Tá com lecagem, né? Tá correto Do que que cê tá falando Porra, uma menina, uma menina Não pode ter uma voz um pouquinho grossa Kailan Macho escroto Cê é para a demissão Vem, Kailan Agora eu mutei tudo Tu tá falando o jogo? Kailan Tava Eu tava com o microfone mutado E tava falando o jogo É, bugado assim mesmo, Lucão Lamo de Deus Agora eu tô funcionando Não, agora não Mas também não escuto Kailan Ó, tem dois ali no 120 Tem dois no 120, Kailan Dois no 120 A gente A gente precisa de um bugado De um cizinho Matou? Não Sumiu Eu não tô nem vendo eles, pô Graças a essa Bota o chefe maluco E matou Tem um jogo aqui que eu amo tanto Tem maluco lá A gente sabe nem o que ele comeu ontem, velho Quem? Cês tão amigas Que mais um maluco aí Ali, ó Tomou Tomou na jabiraca, viu? Falei que ele não sabe nem o que ele comeu ontem Aí você tá de sacanagem comigo, né? Aí caiu também, otário Porra, Kailan Onde tá, Kailan? Aqui, atrás do morro aqui Z-Firebolts Me ajuda Eu já tô morto Há muito tempo Vou te ajudar com Pode Aqui, ó Na montanha Aqui, TJ Atrás de mim Não tá realizando pra mim Ele sumiu Ficou invisíveis Ficou invisíveis Micael 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 Micael